E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 itens grátis na cor vermelha Coloca aí a cor que você quer pro próximo vídeo Então primeiramente eu vou tá criando uma nova conta no Roblox Pra mostrar que mesmo com uma conta recém criada você também consegue tá pegando todos esses itens O jogo é o Roblox Career Center, este mapa daqui pessoal Primeira coisa que a gente vai fazer assim que entrar no mapa e tá vendo em direção a esse negócio que tá com a localização E você vai clicar no Boba Café E ele vai te dar o transportar pra essa parte Você vai vir aqui falar com o Harrison e vai tá clicando aqui, ele vai explicar pra gente e tal E ele vai tá oferecendo aqui um cafezinho pra gente, no caso eu vou pegar o chá de morango Você vai pegar aqui o chá dele e pronto, você já ganhou o item desse mapa E o item tá bem aqui pessoal, olha só que bonitinho que ele fica, eu achei muito top E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link O mapa é Welcome to the Tech Quest, este mapa daqui Pessoal, entrando dentro do mapa, a gente vai ver esses portais A gente vai ter que vir para o portal que está escrito Ocean, este portal daqui Vamos tá entrando nele Tudo que a gente vai ter que fazer é ver este barquinho daqui e começar a seguir pela água do lado desse barco, tá Então olha, a gente pode tentar vir um pouquinho mais pra baixo, tá, um pouquinho mais abaixo do barquinho E pra ganhar o item a gente tem que passar o barco, tá, não ficar muito na superfície Porque senão pode ser pessoal, que você não pegue o emblema, tá Então a gente tem que primeiramente estar passando aqui o barco, olha, já tô quase terminando passando E agora a gente vai descer um pouquinho mais e começar a nadar pra frente O item vai aparecer bem aqui com o nosso emblema Olhem só, já recebi o item E o item foi esse daqui, esse colarzinho pessoal O mapa é o Puma in the Land of Game Esse daqui é o mapa Entrando no mapa vai aparecer esse homem Gente, ele tá sem as calças, o que aconteceu com ele Mas enfim, você vai colocar aqui em Next, vai pular tudo que esse menino tá falando Basicamente ele vai te mandar pra essa parte Que seria como se você estivesse fazendo ali um contrato com o Puma Então ele vai te explicar tudo isso aqui, mas nada disso é importante, é só você pular E aqui vai pedir pra você tá assinando Ele vai agradecer, né, pela parceria e tananera E ele vai dar aqui um presente E pronto pessoal, você já ganhou o item Nem precisa terminar de abrir aqui as caixas que ele vai te dar, tá bom? Então você já pode sair do mapa E aqui está o item, que é esse bonezinho da Puma O mapa é o Mission Mars, esse daqui pessoal Vamos ver aqui na parte de conselhos de missão e colocar em E Você vai estar interagindo com isso aqui e colocar em confirmar Prontinho, já ganhamos o primeiro item Mas dentro desse mapa a gente consegue vir na parte dos jogos livres E pegar ainda mais itens Tudo que a gente vai fazer é estar entrando por esse corredorzinho neste túnel E vai estar passando por aqui nessa porta Aqui você vai estar clicando nessa parte de fabricar E vai colocar pessoal pra estar fabricando Olhem só, a gente já conseguiu mais itens Mas se a gente colocar na parte de praticar A gente vai ainda conseguir mais um item Então entrando aqui eu consegui mais um E aqui estão algumas das camisetas que a gente consegue no mapa pessoal Tem essa daqui olha, com vermelho Essa daqui com azul E essa daqui com cinza Pessoal, esse daqui é o mapa que a gente vai entrar Tudo que a gente precisa fazer pra ganhar o item É vir aqui e abrir esses presentinhos Até chegar nesses três daqui pessoal Que aqui tem a possibilidade de a gente ganhar um GC Só que aqui fala, você tem 1% de chance de ganhar um GC nos últimos três presentes Então pessoal, você tem que vir, abrir esses presentes E se você abrir todos e não ganhar o GC Você pode vir no dia seguinte e tentar abrir de novo E também pessoal, tem até mesmo essa roletinha Que você pode estar girando Só que você precisa já ter aberto ali uma das caixinhas Que pega alguma desses itens Que podem também estar te ajudando ali A acelerar esse processo e ter mais sorte pessoal Pessoal, esses daqui são alguns dos itens que você pode pegar no mapa lá tá O vermelho é esse daqui, esse chapéu de dado Olhem só que legal Mas também pessoal, você pode estar pegando esse daqui Que é um Dominus Olhem só que top Que ele também tem uns detalhes vermelhos Tem também o óculos de sol Que ele ficou meio em cima E tem, se eu não me engano, esse chifre daqui Que você também pode estar coletando no mapa O mapa é o Robloxen High School Esse daqui pessoal Entrando no mapa, tudo que a gente vai fazer pessoal É tá vindo dentro da escola, beleza? Então vamos estar vindo aqui nesse corredor Inclusive eu não sei porque ele ainda está todo enfeitado de Natal, né? Mas o que a gente vai fazer pessoal É tá entrando aqui na área da biblioteca E você vai estar sentando nessa cadeirinha daqui pessoal Tem que ser nessa primeira, ok? Senão não dá certo Inclusive, enquanto eu tô aqui esperando aparecer o item que eu preciso Já deixa seu like e se inscreva no canal E se você chegou até aqui no vídeo Comente a palavra livre Que eu vou estar dando um coraçãozinho E todo mundo que comentar Pronto, já achei a minha chave Vamos estar coletando ela Clicando no E E vamos precisar sair da sala E vir na parte do zelador Entrando aqui A gente vai entrar nessa porta Que a gente conseguiu desbloquear com a chave E tudo que a gente vai fazer É precisar estar descendo as escadas E entrar nesse portal super doido Entrando nesse portal Você vai acabar se deparando aqui Com um minigame No caso seria um minigame de parkour Pessoal O que você vai precisar fazer pra ganhar os itens Que no caso, se eu não me engano São um total de três É completar esse hobby Só que pessoal Tomem bastante cuidado Porque além dele ser Meio ali, né Difícil e tudo mais Ele também não tem checkpoint, tá? Então se você cair Você volta do início Então vai fazendo com calma Pra que você não precise reiniciar O minigame todo, ok? Já estou quase chegando no final E estou agora passando de aqui Pelas panquecas gigantescas E aqui, olha Pelo que eu percebi, pessoal Eu falei que não salvava Mas tem algumas partes Que salva, tá? E até aparece a mensagenzinha Ali embaixo Quando salva Mas mesmo assim, né pessoal Ele não salva A cada level Que a gente termina, tá bom? E aqui, se eu não me engano Já é o último, tá? Agora é só a gente Eita, caiu Mas é só a gente ir subindo aqui Que a gente já consegue Tá indo pegar o nosso item Então, bora lá Finalizar Ai, meu Deus Nossa, eu não tô conseguindo Eu tava muito feio Nossa, brincadeira Eu que sou ruim mesmo Ó, vou vir aqui pelo cantinho Porque eu acho que é mais fácil E agora a gente Ué, o que aconteceu? Eu não acredito que voltou Ah, gente Nem tinha encostado em nada Beleza Já estou finalizando aqui, pessoal Finalizada Agora é só descer aqui embaixo E pronto É só a gente pegar aqui O nosso item E a nossa missão foi completa E a gente ganhou o item grátis Olhem só que roupa estilosa Com esse colar super top Que eu ganhei no mapa O jogo é o Play 4GC O mapa é esse daqui Dentro desse mapa, pessoal A gente consegue estar pegando Esse cabelo daqui, olha Porque esses dois já acabaram E ele é muito bonitinho Porque ele é de Maria Chiquinha Preto com vermelho E você precisa de 420k Pra você pegar esses timers Tudo que você precisa fazer Fica meia hora dentro do mapa Que você vai conseguir ali Uma quantidade de 5k de pontos Ou também você pode estar rodando Essa roleta Que a cada 10 minutinhos Você consegue uma rodada nela Que você também pode conseguir pontos Ou, pessoal Outra forma É agora que tem essa opção Dos minigames Se você colocar em Joy Joy Back Vai ficar com esse botão vermelho E a cada 20 segundinhos Inicia um novo minigame E que se você completar Esse minigame Você vai conseguir Uma quantidade de timers Então eu vou estar mostrando Pra vocês Algum desses minigames Que são bem tranquilos E bem divertidos também Da gente estar fazendo Pelo menos Eu gostei bastante E o seu timer não reseta Enquanto você está fazendo minigames Então beleza Vamos ver como vai ser Esse minigame Ai não Esse jogo não Tá Então vamos ver Se eu vou acertar Que não é Então Ih, esse aqui é de sorte Tá Pera aí Vamos estar passando Tem alguns que são Mais fáceis E o outro vai ser aqui Quer ver? Nossa, acertei Meu Deus Eu sou uma gênia E você vai ganhar 150 pontos E mais 10 de XP Pessoal E esse pessoal É o cabelo que você consegue No mapa Olha só que bonitinho Que ele é E então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau